Irmãos, eu gostaria de começar essa breve mensagem com um versículo que é muito conhecido pela igreja, que está lá em Números capítulo 23 versículo 19 e eu vou estar lendo aqui na versão King James que é um pouquinho diferente das outras que a gente está acostumado, que diz assim Deus não é ser humano para que minta nem filho de Adão, para que se retrate, acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Então queridos, nós temos duas perguntas aqui no finalzinho desse versículo Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que 1 Reis 8, no versículo 56, responde essas duas perguntas O finalzinho do versículo diz de todas as suas boas promessas que transmitiu por meio de seu servo Moisés Mas nenhuma fracassou O texto nos diz que todas as promessas que o Senhor fez ao seu povo por meio de Moisés não fracassaram, não falharam, ou seja, todas as promessas se cumpriram Elas se realizaram, o Senhor fez com que elas acontecessem Mas antes de seguirmos, eu gostaria de voltar no versículo de Números, no capítulo 23, versículo 19 Que diz Deus não é ser humano para que minta E existe aqui duas afirmações nesse pequeno trecho do versículo A primeira afirmação é que Deus não mente E a segunda afirmação é que o ser humano mente Uns mentem menos, outros mentem mais Mas no geral, o ser humano sempre mente O ser humano tem esse declínio para mentira O ser humano, além de mentir, costuma fazer promessas E um bom exemplo disso são os políticos Os políticos, em época de campanha eleitoral, adoram fazer promessas Prometem mundos e fundos E depois, quando são eleitos, se esquecem de tudo aquilo que prometeram Ignoram as promessas que fizeram Fazem de conta que se esqueceram E o que era promessa se transforma em mentira E nós, como servos e servas do Senhor Precisamos vigiar em relação ao que nós prometemos Então nunca prometa aquilo que você não vai conseguir cumprir Não faça promessas que você não será capaz de realizar Quer ver um exemplo muito comum Nós, pais Para incentivarmos os nossos filhos a estudarem Muitas vezes nós fazemos promessas a eles Dizendo, ah, se você se esforçar e passar de ano Eu vou te dar uma bicicleta Ou vou te dar um videogame Ou vou te dar uma boneca Ou vou te dar qualquer outra coisa Nós fazemos essas promessas Mas cuidado com isso, irmãos Porque só prometa algo se você tiver certeza que vai conseguir cumprir Nós somos vistos por nossos filhos como heróis Nós somos admirados por eles E quando nós deixamos de cumprir algo que nós prometemos a eles Isso vai ter consequências lá na frente Primeiro, nós involuntariamente estamos passando para eles Uma mensagem dizendo que mentir é algo normal E não é Mentir é pecado A Bíblia diz que os mentirosos ficarão fora do reino de Deus Segundo, nós vamos causar decepção e tristeza A nossos filhos Terceiro, nós vamos quebrar a confiança que os nossos filhos têm em nós E quarto, nós vamos perder a admiração que os nossos filhos têm por nós Perder a admiração que os nossos filhos têm por nós Talvez os nossos filhos sejam as pessoas que mais nos admirem Que mais nos têm como heróis, como eu disse no início Agora, voltando ao versículo base O versículo diz Lá em 1ª reis, capítulo 8, versículo 56 Esse é um daqueles versículos que, ao lermos Alegra os nossos corações e nos enche de esperança Porque ele afirma que nenhuma das promessas que o Senhor fez ao seu servo Ao seu povo, deixou de se cumprir Todas, e eu ressalto todas Não apenas alguma, mas todas as promessas se cumpriram Deus é fiel E esse versículo comprova a fidelidade do Senhor E por esse motivo nós devemos nos alegrar E nos encher de esperança A Bíblia está repleta, irmãos, de promessas de Deus para as nossas vidas São milhares de versículos contendo promessas de Deus para nós E se Deus cumpriu todas as promessas que Ele fez Ao povo por meio de Moisés Ele também vai cumprir todas as promessas que Ele fez Para cada um de nós, para as nossas vidas Eu quero compartilhar com os irmãos Algumas dessas promessas que o Senhor nos fez A primeira promessa fala sobre perdão E assim, irmãos, estou falando primeira, segunda Vou falar assim, mas não tem uma ordem específica, né? Não tem uma ordem cronológica isso daqui, não É só para a gente organizar aqui as promessas A primeira promessa fala de perdão E onde que eu vou achar isso na Bíblia? Segunda crônica de capítulo 7, versículo 14 Versículo que eu usei como o versículo base da última mensagem Que eu tive a oportunidade de estar aqui ministrando para os irmãos Nesse culto online Que diz Então a primeira promessa que nós temos nessa noite Vindo da parte do Senhor É o perdão para os nossos pecados E indo para a segunda promessa Promessa de salvação Onde que eu posso encontrar uma promessa de salvação dentro da Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31 Diz Eles prontamente lhe afirmaram Crê no Senhor Jesus E assim serás salvo tu e os de sua casa Aleluia Terceira promessa Vem falar sobre sabedoria E onde que eu vou encontrar um versículo Que tem essa promessa de sabedoria para as nossas vidas? Tiago, capítulo 1, versículo 5 Ele diz Se alguém de vós tem falta de sabedoria Roga a Deus Que a todos concede liberalmente Com grande alegria E nós temos um exemplo na Bíblia, irmãos Que mostra que de fato O Senhor concede sabedoria Nós sabemos que Salomão pediu sabedoria a Deus E o Senhor o concedeu Então vamos para a quarta promessa Que fala de suprir as nossas necessidades Onde que eu vou encontrar alguma coisa falando Sobre suprir as nossas necessidades Dentro da palavra do Senhor Dentro da Bíblia Filipenses, capítulo 4, versículo 19 Diz assim Mas o meu Deus suprirá Todas as vossas necessidades Em conformidade com as suas gloriosas riquezas Em Cristo Jesus O nosso Deus é um Deus de provisão Um Deus que tem nos concedido O alimento de cada dia Um teto sobre as nossas cabeças Veste, cobre a nossa nudez E etc Deus é bom Ele suprir as nossas necessidades Quinta promessa Falando acerca da presença de Deus Evangelho escrito por Mateus, capítulo 20 8, versículo 20 Ele diz Ensinando-os a obedecer A tudo quanto vos tenho ordenado E assim Eu estarei permanentemente convosco Até o fim dos tempos Deus está prometendo Que ficará conosco Até a consumação dos séculos Como diz uma outra versão mais tradicional Sexta promessa Vida eterna 1 João, capítulo 2, versículo 25 É onde nós vamos encontrar um versículo Que nos fala sobre vida eterna Sobre a promessa de vida eterna E diz E esta é a promessa Que ele nos fez A vida eterna Ah, presbítero Mas por acaso você não teria aí uma Promessa de prosperidade? Depende, irmãos Se for do tipo de prosperidade Que muitas vezes nós vemos Ser pregadas em alguns canais de TV Prefiro nem entrar no assunto Mas se for promessa da Bíblia Aí nós temos uma promessa aqui Jeremias, capítulo 29, versículo 11 Diz Porque eu que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar dano Planos de dar a vocês Esperança E um futuro Olha Planos de fazê-los Prosperar Prosperidade Esse é o versículo de prosperidade Que eu tenho para Compartilhar com os irmãos nessa noite As outras prosperidades, irmãos A gente Coisas materiais A gente confia Que o Senhor já tem cuidado Disso em nossas vidas A palavra do Senhor diz Que Buscai primeiramente O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Nos serão acrescentadas Quando nós buscamos O reino de Deus Automaticamente As promessas Se cumprem em nossas vidas Os bens vêm A bênção nos alcança Tem muitas outras promessas Ao longo de toda a Bíblia Então que eles tomem posse De cada uma delas Porque Deus é fiel Para cumprir Cada uma promessa Que ele fez para mim E para cada um dos irmãos Confie nele Creia nele Ainda que a promessa Demore um pouquinho Já foi falado nessa noite Sobre esperar Com paciência Espere com paciência Não desiste Não desanima Permaneça firme No Senhor Porque no tempo Oportuno Dele A promessa Irá Acontecer A promessa Irá se realizar Em nossas vidas Então confie no Senhor E para a gente Terminar Eu gostaria de Complementar Essa mensagem Com um louvor Que é bastante conhecido E os irmãos Fiquem ligados Nesse louvor Em nome de Jesus Amém